Boa noite a todas e todos. Caramba, Emmancelo. Como falar de você sem falar de Mário? Sem falar da nossa Mário? Sem falar de Marielle? E como falar de Marielle sem falar da Marela? Que é o lugar onde eu vivo, onde eu menino, onde eu construo esse partido. Que foi onde eu te conheci. Sabe fazendo o que? Política. Olho no olho, assim, ó. Política face a face. Política com coragem. Política com afeto. Sem mimir, vai passar pelas barreiras invisíveis que tem na Marela. Nunca teve mimir. Infelizmente, essa conjuntura de ondas covardes, de ondas de golpe que a gente vive, de ondas de um conservadorismo medíocre, mataram a Marielle. É isso, eu vou repetir. Mataram a Marela. Tiraram a nossa Mare. Mas, não vamos calar. Não vamos calar. Pensaram que iam nos calar. Pensaram que iam nos deixar presos. Mas não. Como diz, vou falar o Bolo, não vou falar o Vitor. A gente vai pra cima deles. Atiçaram o formigueiro. E não pode ser assim. Nós somos grandes. E vamos ficar enormes com você lá no Congresso. Como diz lá na favela, deve estar geral nesse momento tremendo na base. Tão tremendo na base. Porque é isso, Marcelo. Vamos juntos. Vamos fazer bonito, gigante, igual a Marielle, pra cima deles em Brasília. Tomemos juntos.